Os Shichibukai, uma aliança que inicialmente possuía sete piratas que se tornaram corsários, os senhores da guerra, a serviço do governo mundial. Embora trabalhem para o governo mundial, os próprios senhores de guerra normalmente não se importam muito e nem mesmo respeitam as ordens do próprio governo. Mas mesmo assim permaneciam sob o controle enquanto utilizavam esta bandeira. Uma das principais características é que ao entrar para esse seleto grupo dos Shichibukais, a sua recompensa é congelada. Mas com os últimos acontecimentos, talvez as recompensas sejam finalmente atualizadas. Qual Shichibukai mais forte e além de tudo, qual o valor de suas recompensas atualizadas nos dias de hoje? Quer saber? Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazer mais um vídeo bem interessante. Qual será que é a recompensa atualizada dos Shichibukais? Aviso que teremos spoilers do mangá se você só acompanha. O anime esteja avisado, porque no último capítulo aconteceu uma coisa muito interessante. Ocorreu a dissolução desse grupo tão seleto dos senhores da guerra. E a característica mais marcante é que ao entrar a sua recompensa é congelada. Então para onde vai a recompensa de Buggy e mesmo de Mihawk? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Então bora lá falar sobre os senhores da guerra de One Piece. Então como vocês viram, marinheiros foram enviados para capturar os senhores da guerra. E devem falhar, obviamente. Mas com isso suas recompensas devem ser atualizadas. E se baseado em outras trajetórias de cabeças procuradas, vou tentar estipular o valor para os atuais membros dos Shichibukais. Os sete senhores de guerra originais foram estabelecidas praticamente no início da série de One Piece. E neles tínhamos Dracul e Mihawk, Crocodile, Don Quixote do Flamingo, Bartolomeu Kuma, Geku Moria e Boa Hancock. Resumindo um pouquinho a história e a jornada de todos eles até os momentos atuais. Começamos com aquela tentativa da aquisição do reino de Arabasta por Sir Crocodile e subsequente a sua derrota para Monkey Diluff. O seu título foi revogado após isso e numa reunião que pretendia determinar o seu substituto aparece Barba Negra. Que enviou Lafitte para expressar a sua vontade de se voluntariar para o cargo aberto de Shichibukai. Apesar de ser relativamente desconhecido naquela época, Barba Negra ganhou a reputação que Sengoku não esperava que ele tivesse ao derrotar e capturar o próprio Portigas de Ace. E em seguida entregando ele ao governo mundial, forçando ali efetivamente a iniciar aquela grande guerra contra o próprio Barba Branca. E foi durante esta mesma guerra que Jinbe renunciou ao seu título ao assumir abertamente que lutaria ao lado de Barba Branca contra os Fuzileiros Navais. Barba Negra que tinha assumido há pouco tempo, o cargo acabou renunciando ao seu título. Também declarando que não utilizaria mais ele depois de libertar vários prisioneiros de Impeudal. E incorporar alguns desses sujeitos bem perigosos à sua própria equipe. E após a guerra de Marineford, Geku Moria não se mostrou mais digno do seu título e o governo mundial acabou enviando Doflamingo para matá-lo. Com a intenção de praticamente anular ele, alegando que ele havia sido morto durante a guerra de Marineford, uma queima de arquivo. No entanto, Moria sobreviveu. Ao longo do Timeskip, três lugares foram preenchidos nos Shichibukais. Um foi levado por Buggy, o palhaço, que obteve uma tripulação extremamente forte e poderosa e uma reputação assustadora durante a guerra de Marineford. Ele acabou usando isso para atrair indivíduos mais poderosos ainda para sua organização, incluindo pessoas aí como o gigante Hyrule Jin. Outro que conseguiu esse cargo foi Trafalgar Lark, que já tinha uma reputação e tanto em virtude de ser um dos super novatos. Mas que mostrou o seu valor ao governo mundial, entregando nada mais, nada menos que os corações de 100 piratas. Com certeza foram extraídos aí de forma não letal através dos seus poderes de Akuma no Mi. E a terceira e última vaga foi preenchida por Edward Weaver, o autoproclamado filho de Barba Branca. Suas alegações sobre essa paternidade são, na melhor das hipóteses, bem questionáveis. Mas a sua força demonstrou ser comparável do próprio Barba Branca na juventude, segundo dita por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Kizaru. E após o arco de Dres Rosa, Trafalgar Lark e Don Quixote do Flamingo tiveram seus títulos revogados. Lark após ser encontrado trabalhando abertamente com os piratas do Chapéu de Palha e a sua nova aliança, e do Flamingo após a sua derrota por Luffy. Nenhum dos espaços abertos após isso foi preenchido e continuaram vazios até os momentos atuais da história. Também deve ser destacado aqui que durante os primeiros dias de navegação de Portigas de Ace, mesmo ainda quanto era o capitão dos piratas, Spade e não membro da tripulação de Barba Branca, ele recebeu o convite de cargo para ser um Shichibukai, mas esse acabou recusando. Outra coisa também é que no 12º filme de One Piece, o filme Z, houve uma pessoa não nomeada que se juntou aos Shichibukais durante o Timeskip. Esta pessoa arrancou o braço do Almirante Z e foi nomeada durante este período. Então é mais provável que seja o próprio Edward Weeville, mesmo não tendo confirmação. Porque além dele, nesse mesmo período de nomeação tivemos Bug e Lau, mas como aconteceu 9 anos atrás esse incidente entre o Almirante Z e esse futuro Shichibukai, o Lau tinha apenas 17 anos na época. Bom, vamos relembrar alguns fatos agora sobre os Shichibukais que já mudaram inúmeras vezes e são frequentemente considerados pelos próprios fuzileiros navais não tão diferentes quanto qualquer pirata bucaneiro. Por outro lado, eles também são conhecidos aí como os cães do governo e desprezados até mesmo pelos outros piratas. Mas ainda são muito temidos por ambos os lados e respeitados pela sua reputação e força infame que ganharam antes mesmo e mesmo depois de se tornarem membros dos Shichibukais. A maioria dos Shichibukais é composta por grandes veteranos do novo mundo. Aqueles que já encontraram com os Yonkuls e até mesmo lutaram contra eles. Então vamos falar da recompensa. Para calcular uma recompensa geralmente se verifica 5 principais parâmetros de um pirata. A ameaça que seu grupo representa ou mesmo as suas habilidades de combate como afirmado pelo próprio Aokidi, o ex-almirante. Também temos caçadores de recompensa mais experientes se voluntariando para capturar esse indivíduo ou grupo. Depois temos o terceiro ponto que são atos criminosos. O quarto ponto é inspirar atos criminosos ao provocar ou incitar outras pessoas a agirem criminosamente. Como por exemplo Monkey D. Dragon levando toda a sua organização, os revolucionários a conquistar nações afiliadas ao governo mundial e com isso recrutar mais gente. E o quinto ponto é ter conhecimento proibido e considerado ilegal pelo governo mundial como por exemplo Nico Robin. Dos membros atuais do Acitibucais, apenas 5 sobraram e ainda estavam na ativa quando foram caçados e tiveram seu direito revogado. Bug, que teve sua recompensa congelada em apenas 15 milhões. Bug é o ex-tripulante dos piratas Roger, capitão dos piratas do Bug, co-líder da aliança entre Bug e Alvida e o líder das entregas do Bug. Entregas essas que geralmente são feitas para o submundo. Ele também é corresponsável da maior fuga que já aconteceu em Impeldal ao lado de Monkey D. Luffy. Ele recrutou vários prisioneiros de Impeldal para sua tripulação. E é considerado uma grande ameaça ao governo mundial devido as suas conexões com Gold Roger e principalmente com Shanks. Ele acabou também salvando o Luffy e o Jimby na batalha final de Marineford e isso acabou sendo notado. Ele lutou contra os piratas do Barba Branca diversas vezes no seu passado quando ainda era parte da equipe de Gol de Roger. E inclusive ele sonhava em assumir a posição do Yonko. Bug fere pelo menos 3 princípios aí de uma boa recompensa. Uma ameaça por seu perigoso grupo de piratas, os atos criminosos que ele cometeu antes de formar essa tripulação enorme e mesmo seu conhecimento proibido entre a sua conexão com Roger e Shanks. A sua recompensa atualizada deve saltar para algo entre 300 e 600 milhões. Me basei aqui na recompensa que Luffy atingiu após Marineford. Bug tem acréscimos perigosos e certamente Marineford e sua ligação com Roger vão ser levados em conta na hora de colocarem o seu cartaz atualizado. Esse valor pode aumentar após a tentativa de captura pelo governo. Depois temos Boa Hancock que teve a sua recompensa congelada em 80 milhões. Entre os seus feitos na época de pirataria temos ela ser antiga escrava de um nobre do governo mundial, a capitã dos piratas Kuja, imperatriz de Amazon Lili e da própria tribo Kuja e lealdade a Monkey de Luffy, o seu autoproclamado amante. Ela despreza totalmente os nobres do mundo pelo que fizeram a ela e as suas irmãs. Ela inicialmente se recusou por exemplo a cumprir o seu dever como Shichibukai e lutar contra a Barba Branca e Marineford. Mas acabou aceitando combater a sua tripulação apenas porque isso permitiu que Luffy conseguisse resgatar naquele momento Portigas de Ace. Entretanto esse fato é desconhecido pelo governo, que ela só fez isso por conta do Luffy. Mas mesmo que ela tenha concordado em lutar ali com o Barba Branca, ela deixou muito claro que os fuzileiros navais não eram seus aliados em qualquer instância. Então ela atacou tanto piratas quanto marinheiros durante a batalha da Guerra de Marineford. Além disso no arquipélago de Shaboud ela ajudou abertamente Luffy e sua tripulação a escapar dos marinheiros. Hancock fere praticamente dois parâmetros principais aqui, habilidade de combate e atos criminosos. A sua ligação com Luffy certamente vai ser o maior peso de sua recompensa que foi congelada em 80 milhões. Sua recompensa deve saltar para algo entre 150 e 400 milhões principalmente pelas forças que ela controla e seu poder de parar exércitos inteiros com sua Akuma no Mi e seu Haki poderoso. E certamente por ser aliada do quinto imperador esse valor pode aumentar após a tentativa do governo mundial de capturá-la. Terceira posição temos Bartolomeu Kuma que teve a sua recompensa congelada em exorbitantes 296 milhões. Infelizmente algumas coisas aconteceram com Kuma e ele já não estava mais tão nativa. Mas não custa teorizar aqui a sua recompensa como ficaria. Ele é antigo rei do reino de Sorbet, ex-membro entre aspas do exército revolucionário, participante do projeto pacifista e agora escravo de um dragão celestial. E ajudou os piratas do chapéu de palha permitindo que eles escapassem da morte em duas situações praticamente consecutivas. Uma durante aquelas consequências do arco de Thriller Bark e outra durante a batalha contra o almirante Kizaru. É dito aí que talvez ele odiava muito o governo mundial antes de sua conversão em pacifista, em um robô. Mas após a finalização desta conversão ele acabou perdendo o seu livre arbítrio e se tornou um fantoche totalmente obediente. Kuma é absurdamente forte. Sua Kuma no meio é uma das mais poderosas e legais de toda a série de One Piece. Ele pode entrar em quatro parâmetros basicamente. Seu poder, atos criminosos, inspirar atos criminosos e obviamente conhecimento proibido por ser parte do exército revolucionário. Certamente ele sabe de alguma coisa. Se ele continuasse normal após a dissolução dos Sitibukais, certamente sua recompensa deveria ser algo entre 600 a 800 milhões. E baseia aqui, por exemplo, em Jimbe que teve a sua recompensa praticamente dobrada após abandonar esse cargo. Além da implicância de estar do exército revolucionário e ser muito próximo a Dragon. Quarta posição temos Edward Weevil que teve sua recompensa congelada numa quantia enorme de 480 milhões. Esse aqui é problema. Suposto filho do falecido Yonko Edward Newgate e filho de Miss Bakin. Ele embarcou ativamente aí numa batalha contra aliados, capitães e divisões restantes dos piratas do Barba Branca. Que não o reconheceram como sendo filho do próprio Edward Newgate. Ele estava ali na esperança de obter a fortuna que lhe era dele por direito. Frequentemente ele causa muitas baixas maciças de destruição de cidades inteiras após os seus ataques. Ele é temido por seus poderes e força que é dito que rivalizam com os do jovem Barba Branca em seu auge. Exatamente. E ele acabou até expressando o desejo de vingar a morte do Barba Branca matando Barba Negra. O Weevil é um trator. Onde ele passa ele deixa destruição. Quando surge já aparece como uma das maiores recompensas de todo One Piece. Apesar de ferir apenas dois parâmetros aí de uma boa recompensa com atos criminosos e o seu poder. Ele o faz com um nível absurdo. Ser comparado a Barba Branca jovem em seu auge é simplesmente incrível. Ele tem o poder de dizimar frotas e cidades. E isso o coloca em um patamar ainda não visto por nenhum outro pirata de One Piece. Eu duvido que a sua recompensa fique abaixo de um bilhão se atualizada para os dias atuais. Mas para balancear eu colocaria algo entre oitocentos e um bilhão e duzentos ali. Algo bem próximo aos líderes do exército revolucionário e claramente dos comandantes e oncos. E para fechar Draculio Mihawk. Qual a recompensa dele? A recompensa totalmente desconhecida. Mihawk tornou-se muito famoso mesmo antes do início da grande era dos piratas que começou há 24 anos atrás. Ele desafiou oponentes cada vez mais poderosos até que não sobrou ninguém que pudesse fazer frente a ele ou desafiar. Ganhando assim o título de espadachim mais forte do mundo, o insuperável. E ele parece ser muito próximo de Shanks, um dos yoncos mais fortes. Ele se recusou a ajudar os fuzileiros navais na batalha de Marineford quando Shanks o Ruivo apareceu naquele momento. Acabou fornecendo treinamento e abrigo para Roro no Azoro durante o timeskip. Ele parecia estar muito interessado na perspectiva de lutar contra o próprio Barba Branca e tentou atacá-lo. Mas acabou sendo parado por Josu, o diamante. Segundo Mihawk, Shanks não desperta mais o seu interesse em duelos por não ter o outro braço. Implicando aí que talvez Mihawk possa superar o Ruivo nas habilidades de espada e em duelos limpos. Mihawk quando mais novo teve diversos caçadores de recompensa na sua cola. Até que ele se cansou de apenas enfrentar oponentes fracos. Além disso ele inspirou também atos criminosos a acontecerem. Afinal ele inspirou o Zoro a ficar mais forte com a sua força extremamente alta. E a sua espada que parece aí ser a mais forte do mundo. Por mais que entre em apenas 3 parâmetros de uma boa recompensa. Mihawk é alguém que definitivamente pode rivalizar contra qualquer imperador. Shanks foi declarado e confirmado ter a maior recompensa entre os Yonkons segundo a One Piece Magazine. Todos os outros não tem menos de 2 bilhões em seus panfletos. Porém, levemos em conta aqui que para os imperadores tem um adicional a mais. Contam a sua frota, sua influência, seus territórios e tudo mais. Mihawk é um exército de um homem só. E sua força é absurda e seu tempo de vivência no mar é um dos mais longos que existe. Eu colocaria sua recompensa entre 1.8 bilhões para fugir da comparação com comandantes Yonkons. Até os exorbitantes 2.5 bilhões. Algo bem próximo aos patamares dos maiores monstros do novo mundo. Mas isso levando em conta a aura que o personagem passa. Esse valor de repente pode ser menor. Porque como eu disse depende muito dos atos de tirania geralmente feitos pelos piratas. Mihawk não parece ser um cara de todo mal que ataca aldeias atrás de oponentes fortes. Ele é o tipo de pessoa que atrai o caos por conta de sua força. Mas e você? Como você acha que fica atualizado as recompensas dos atuais 5 Shichibukais que estão sendo caçados pela marinha? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se gostou deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos porque o canal é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.